Olá, webespectadores, bom dia! Vocês estão ligados na TV que pega no seu celular. Esta é a TV Itajubá. Vamos aos destaques da edição de hoje. Número 153 da Guarda Civil Municipal volta a funcionar e a Prefeitura abre cadastro para ingresso de novos alunos nas escolas municipais. Chuva derruba telhado de supermercado e parte da estrutura de escola na cidade de Três Corações. Caminhão e carreta batem e pegam fogo. O motorista morre, carbonizado entre Candeias e Campo Belo. Este é o Jornal Itajubá que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. Não percam, eu estarei aguardando vocês. Jornal Itajubá